Durante o quinto encontro, o Startup Dream de Rio Preto, os empreendedores receberam dicas valiosas para quem quer desenvolver o negócio, mas se esbarra com a questão financeira. O evento tem o apoio do SBT Interior. Mais de 50 empreendedores participaram de um talk show com o empresário Paulo Henrique, fundador de uma plataforma online que faz cobranças por meio de um aplicativo, que em apenas dois anos cresceu 500%. Se você está em uma fase muito inicial, busca um investimento menor para você trazer esses números e conseguir chegar na próxima fase, que é a primeira fase, eu vou provar que meu negócio existe, meu negócio é real, depois eu vou para a segunda fase. A segunda fase é uma fase um pouco mais de crescimento. Conseguir investimento para o negócio é um dos desafios de todo empreendedor, por isso toda dica é muito bem-vinda. Marco Antônio tem uma Startup no segmento de educação e acredita que toda informação seja muito importante para conseguir investidores. Porque a gente aprende muito, rapidamente, e pode transmitir isso para os nossos colaboradores. Com mais de 11 mil clientes e com o aplicativo avaliado em 10 milhões de reais, Paulo afirma que todo empreendedor precisa ter cuidado ao buscar um investidor para a Startup. É muito difícil você escalar com dinheiro próprio, porque você precisa, é o tal do time to market que a gente fala, né? Você precisa ter, ou é o tempo de mercado ou é o tanto que você quer crescer. Então, normalmente, precisa de muito dinheiro para escalar, então é inevitável você correr para a captação de investidores e fundos de investimento e tudo mais. Rio Preto foi a 12ª cidade do Brasil a ser escolhida para acolher o Startup Grind, iniciativa do Google for Entrepreneurs, presente em 120 países. É também conectar esses empreendedores, porque assim eles trocam experiências, um ajuda a resolver o problema do outro e gerar novas ideias, né? Então, isso é feito numa escala global, porque o Google, que é o patrocinador global do Startup Grind, ele incentiva todos esses princípios em várias cidades do mundo.